Hoje é um domingo especial, família reunida, fizemos um churrasquinho e foi um domingo maravilhoso, gente, maravilhoso. Podia ter trazido, cara. Ela estava barata lá. R$65,00. Mas é maturada, ela vai ser maturada e barata. Então, família, o preço dela é normal, R$84,00. Ah, eu vou pegar meu queijinho aqui, senão não sobra. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu estou sumidinha, gente, porque assim, eu estou tentando gravar, mas a gente tenta organizar e gravar, né? Só que a minha vida está tão corrida ultimamente, mas uma correria que eu não vou dar conta. Aí eu pensei hoje, vou fazer um vídeo assim, real, mundo real. Então, assim, hoje eu levantei cedo, hoje é segunda-feira, levantei cedo. Mas o Wilson já lavou toda a casa, o Wilson lavou todos os banheiros, aqui são quatro banheiros, a casa é bem grande. Lá vamos à casa, e agora são dez e meia, mais ou menos, e, porque eu não olhei o horário, porque eu estou falando mais ou menos, e assim, o almoço está por fazer. E aí eu decidi, então, assim, começar a gravar para vocês e mostrar, assim, o mundo real, a vida real, como é que ela está aqui, na minha casa. E aí, hoje eu vou fazer o almoço, vou fazer um... Ajeitar o almoço e vou mostrar para vocês que situação que está a minha cozinha, mas é desse jeito que eu vou fazer o almoço. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aí a situação que está cozinha, o piso está limpo, porque nós lavamos o piso, mas a pia está cheia de vasilhas, suja. Olha a situação, muita coisa desorganizada. Fogão está sujo, e mesmo assim eu estou fazendo o almoço. Aqui o almoço vai ser só um... Vou fazer uma sopinha de frango, que é o resto do frango do almoço de ontem, de domingo. Tem uma garobinha aqui, que eu vou esquentar ela. O feijão também é um feijão esquentado. O resto do almoço de domingo. Aí o arroz, estou fazendo um arrozinho novo. Está aqui meu arrozinho, tem até que for mais um pouquinho de água. E é isso aí, gente. Vou mostrando para vocês como é que vai ser a correria do dia hoje. Cortei aqui também uma linguiça, vou fritar uma linguiçinha. Para não ficar só... A sopinha de frango, o restinho do frango, vou ficar as potinhas de linguiça. E aí 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 Tem também esse restinho de mandioca, aí vou cortar ela e vou fritar. Sobrou do almoço de ontem. Sobrou do almoço. Sobrou do almoço. Sobrou do almoço. Sobrou do almoço. Gente, eu acho bonitinho demais, meu pai. Ele não coloca vasilha suja na pia. Toda vasilha que ele leva, ele lava. E é isso aí, gente. A nossa sopinha está pronta. Agora eu estou fazendo um chazinho de capim e cidreira. Gente, eu amo tomar um chá abaixo da tarde. Bom demais, uma delícia. E está pronto o nosso almoço de hoje. E essa é a realidade. O almoço está pronto, a pia está suja, cheio de vazio e sujo ainda, que eu não consegui. Mas nós vamos almoçar. Partiu. Bora preparar. Gente do céu, eu cheguei na chácara aqui de Porá. Cansada, super cansada. Só deitei dormir. Hora que o dia amanheceu, que eu saí lá fora, que fui olhar. Tinha dado um temporal. Muita chuva, muito vento, fez muita sujeira. Meu Deus, serviço é o que não falta. Até meu pezinho de caju caiu lá. Olha ele caído. Quer achar, papai? Mas está bom, graças a Deus. Está tudo em paz. Agora é lavar a casa, né? O Wilson já está aí, agarrado, lavando. Lá você faz faixinha numa casa, faz na outra. É a vida que segue. E o rapaz deixou de deitar no chão da vez, e o pai não tem conta. Você viu, né? Não. Eu estava achando que eu ia fazer almoço, né? Eu não vi muita coisa, não. Eu não vi muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ufa, graças a Deus. Tudo organizado, tudo limpo. Já conseguimos lavar tudo. Cozinha tá limpa. Casa também tá limpa. A área tá limpa. Olha que linda. Tudo limpinho, maravilhoso. Graças a Deus. Seguimos o nosso dia fazendo uma manteiguinha de garrafa. Olha aí, tá fritando. Ao tanto de manteiga que tem aqui pra fritar, eu vou colocando aos poucos. E vou fazer a manteiga de garrafa. Isso aqui, gente, é do requeijão. Nosso leite aqui tá muito gordo. E aí eu uso pra fazer o requeijão e vai sobrando. E o que sobra eu coloco no saquinho e vou congelando. E agora eu tô feitando tudinho. Fazer manteiga de garrafa. E tá fervendo aí a nossa manteiga. Por enquanto ela tá só apurando. Ainda não chegou ao ponto de começar a fritar. Porque o pouco ela frita. Deixa ela aí. Olha aí, gente. A manteiga já tá frita. Já deixei esfriar um pouquinho. Pra depois eu coar. E agora é coar essa manteiga e pôr na garrafa. E agora é coar essa manteiga. Gente do céu, olha que delícia. Que bonita que tá essa manteiga. Já é de noite e aí tá com essa sombra aí. Porque com a lampa ligada, né? Fica um pouco sombreado. Mas a manteiga tá linda. Essa manteiga é tão cheirosa que o cheiro exala na casa toda. Fui tirando a manteiga por cima e agora tá só a borra mesmo. Vou colocar pra escorrer um pouco. Porque tem um pouco de manteiga nessa borra. E aí estamos finalizando. E finalmente está aí nossa manteiga engarrafada. Daí não engarrafei toda a manteiga que eu fritei. Porque não tinha garrafa suficiente. Engarrafei só um pouco. Depois que a gente foi comprar mais garrafa. Pra terminar de engarrafar o restante. Mas olha que linda que tá essa manteiga. Que delícia. E depois de uma semana produtiva. Uma semana abençoada. Já é sexta-feira. Foi uma semana muito corrida. Muito trabalho. Mas já estamos de volta. Passando por Goiânia. E vamos pra chácara novamente. Pra outra chácara. Agora acompanhar o trabalho do trator. Que a gente tá planejando plantar uma roça, né? E aí vamos lá acompanhar esse trabalho desse trator lá. A terra já foi arada, né? Agora vai jogar o calcário e depois vai gratiar. E aí vamos lá. A terra já foi arada. 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 depois que jogou o calcário aí agora tá gradeando novamente e nivelando né para preparar e deixar esse terreno bem preparado para o plantio se Deus quiser vai ser um ótimo plantio E aí O pessoal chegou com o adubo Já tá descarregando aí o adubo E aí tá tudo organizado Agora é só esperar o dia de plantar E agora eu vou fazer o mané na palha Como se eu não tivesse nada pra fazer Eu inventei moda agora Fazer o mané na palha A palha de banana A massa de mandioca E aí tô preparando aí Fazer o mané na palha E aí Olá pessoal E esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa sua curtida Um grande abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí